O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Veloso. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, sou o professor Leandro Veloso, de Direito Administrativo. E hoje, nesta nossa aula, vamos dar mais enfoque ao tema Contratos Administrativos. Quero destacar que, nesta aula de hoje, faremos todo o apanhado mais importante no capítulo na área de rescisão dos contratos e na aplicação das suas respectivas sanções. Sempre lembrando que, na área dos contratos administrativos, o pressuposto mais importante é o interesse público presente em todos os contratos públicos. Para isso, vamos começar a pensar como funciona a ideia das rescisões dos contratos públicos. Quando pensarmos em rescisão dos contratos administrativos, é importante sempre relembrar que os contratos administrativos, por serem formais, solenes, vinculados, com o prazo certo e determinado, tecnicamente, eles devem obedecer suas respectivas cláusulas contratuais. Nesse enfoque, quando falarmos de contratos públicos, as rescisões administrativas, elas são sempre observadas de acordo com as suas respectivas cláusulas contratuais. Quando pensarmos nas rescisões dos contratos, a princípio, o interesse público e o equilíbrio econômico-financeiro devem estar sempre preservados em qualquer hipótese. Quando pensarmos nos contratos públicos para a realização de obras, para compras, serviços, alienações, inclusive locação e até serviços de publicidade, as rescisões contratuais, sempre de caráter excepcionais, sempre em preservação das partes, uma vez que todo o contrato administrativo tem essa função, sempre a obrigatoriedade da sua observância. Para isso, a gente pode sempre relembrar de um princípio básico relativo aos contratos públicos. Quando visualizarmos os princípios básicos na relação dos contratos públicos, para ocasionar uma rescisão, o chamado princípio da pacto, sunta, servanta, nos mostra em latim o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que para ocasionar uma rescisão é necessário um motivo, é necessário motivação. De acordo com a regra geral dos atos administrativos, típicos também na relação administrativa contratual, todas as rescisões, inicialmente, devem ter os seus respectivos motivos, uma vez que lá na lei, respectivamente geral, da 9784 de 99, em seu artigo 50, que nós aplicamos subsidiariamente a lei 8666, no que concerne o capítulo na área dos contratos públicos, a motivação é sempre a definição da área contratante relativa às razões de fato e às razões de direito que geram aquela rescisão. Como sabemos, a administração pública faz, realiza, firma contratos administrativos da mesma maneira dos contratos civis. Lembrando que os contratos públicos, a administração, além dos contratos públicos, também realiza contratos privados. Só que a grande diferença está também no capítulo das rescisões, pois suas rescisões, além de serem devidamente motivadas obrigatoriamente, devem sempre obedecer dois prismas básicos. A obrigatoriedade dos contratos, das suas clausas contratuais e do equilíbrio econômico-financeiro. Partindo dessa premissa, lá no seu artigo 78 e seguinte da lei 8666 de 93, nós enxergamos as hipóteses ensejadoras de rescisão de contrato. Os contratos públicos, como sabemos, têm como função reexecução de uma obra, de um serviço, de repente, até um fornecimento. Para ocasionar, então, uma rescisão, é necessário um fato. Este fato, nós podemos enxergar vários fatos taxados na lei, conforme artigo 78 da 8666. Mas antes de entrarmos nas hipóteses, é importante ressaltar que esses fatos, que geram uma rescisão, são fatos que ocasionam uma inexecução. Nesse contexto, a inexecução total ou parcial do contrato, em regra, por culpa do contratado, e faz com que seja possível gerar essa rescisão contratual. Quando pensarmos nas rescisões contratuais, sempre pensem, é um dever do administrador rescindir ou é uma possibilidade do administrador rescindir? Pela própria dispositiva, no nosso artigo 77 da 8666 de 93, as rescisões são possíveis. Elas não são obrigatórias do que concerne ao equilíbrio contratual e à obrigatoriedade da observância de suas cláusulas necessárias. Quando visualizarmos a ideia das rescisões, os motivos ensejadores das rescisões são motivos taxativos na lei 8666. Podemos destacar que a regra do nosso artigo 78 são regras que são motivos, são fatos, que delimitam situações praticadas em regra pelo contratado. Ou seja, o Estatuto Legislatório de Contratação já fez a previsão de situações que jamais podem ocorrer. E na sua ocorrência, a gente deve obedecer a possibilidade de uma rescisão. As rescisões contratuais, elas em tese não geram indenização. Por quê? Porque na atividade administrativa, o administrador deve sempre zelar pela legalidade. E no ambiente de indenização, existe um pressuposto. Qual seria o pressuposto? O pressuposto do contexto dos danos. E danos advêm de uma atividade legal. Por isso que rescisão não é sinônimo de indenização. E dando início ao contexto das rescisões administrativas, judiciais, contratuais, é importante visualizarmos os motivos que podem gerar uma rescisão. Lembrando que o nosso artigo 78 traz para nós hipóteses taxativas. E essas hipóteses taxativas serão analisadas aqui, direto comigo, em relativo às rescisões. Mas quais seriam as possibilidades das rescisões? Hoje, no ordenamento jurídico, tanto na Lei 8.666, como na jurisprudência de STJ e do Tribunal de Contas da União, a gente pode visualizar quatro grandes tipos de rescisões. As rescisões administrativas, as rescisões judiciais, as rescisões por acordo e as rescisões até por arbitragem. Vamos dar início, então, às rescisões administrativas. Para enxergarmos as rescisões administrativas, baseadas no artigo 78 da Lei 8.666, de 93, é importante termos em mente dois pressupostos. Primeiro, o pressuposto para a ocorrência de uma rescisão administrativa é nós visualizarmos a ideia de que as rescisões administrativas são unilaterais. Se as rescisões administrativas são unilaterais, elas devem sempre obedecer o devido processo legal e o contraditório para a defesa, respaldados claramente lá pelo artigo 5º, incílio 54 e 55 da Constituição Federal, bem como pelo próprio Estatuto Legislatório, em especial lá pelo artigo 3º da Lei 8.666. Ademais, fora esse ordenamento jurídico, nós temos a aplicação subsidiária da Lei 9.784, de 99, onde no seu artigo 2º nós encontramos os princípios administrativos, que também são princípios basilares, supletivos, no caso em tela, para fins das rescisões. Partindo desta premissa, a quarta condição para as rescisões administrativas é a configuração da tipicidade da inexecução. Traduzindo, é interessante ter no processo administrativo que ensejará a rescisão a motivação fática, ou seja, a hipótese de inexecução constatada naquele contrato de obra, de serviço, de fornecimento, de alienação ou outro tipo de contrato dentro da Lei 8.666. As rescisões administrativas, como eu disse, estão vinculadas à hipótese do artigo 78. Vamos, vou apenas destacar os principais hipóteses mais comuns aí na nossa atualidade, para nós termos em mente as grandes possibilidades de rescisões. Bom, quero enfatizar inicialmente o previsto no artigo 78, inciso 1º da Lei 8.666, onde nós encontramos a primeira rescisão administrativa no que concerne ao não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Nessa hipótese do inciso 1º, observe que nós temos vários descumprimentos de possibilidades de várias cláusulas contratuais, como, por exemplo, cláusula prazo, como, por exemplo, cláusula especificações, como outras demais cláusulas contratuais. Este inciso 1º do 78 gera a possibilidade, em caso da não possibilidade realmente de uma alteração contratual, da nós visualizarmos a necessidade de uma rescisão administrativa. Para isto, a motivação fática é imprescindível. Quero enfatizar que o inciso 1º traz para a gente o exemplo prazo. Não podemos esquecer que os contratos firmados administrativos, são eles possuidores de prazos certos e determinados, e esses prazos certos e determinados, são prazos de execução ou de vigência. O inciso 1º que garante do artigo 78 a possibilidade de uma rescisão administrativa, é esta hipótese de qualquer violação de prazo. Cabe ao administrador, adjunto à sua fiscalização prolatada, a realização de uma devida fiscalização, e caso observe o não cumprimento de prazo passível de rescisão administrativa unilateral pelo contratante. É óbvio que pela relação dos contratos públicos, pela relação bilateral, a administração pública e o contratado vão fazer de tudo para que isso não ocorra, uma vez que as rescisões são sempre excepcionais, uma vez que, tecnicamente, quem contrata, não contrata para rescindir, contrata para garantir a sua execução. Ainda no inciso 1º, também é importante ressaltar o não cumprimento dos projetos. O inciso 1º do 78, que se refere ao não cumprimento dos projetos, está relacionado, vinculadamente, aos contratos de serviços e de obras, onde, no contrato de obra civil em especial, encontramos projetos básicos e projetos executivos. E na execução desse projeto básico, caso prazo de execução ou prazo de vigência, seja ele não observado, independente das sanções devidamente que podem ser aplicadas, é passível de rescisão administrativa. Da mesma forma, vamos visualizar o inciso 2º do 78, que traz pra gente o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. Olha que interessante. No inciso 1º é o não cumprimento, no inciso 2º consiste na ideia do cumprimento irregular por parte da administração ou por parte do contratado? Por parte do contratado, que, como eu disse, a regra consiste no texto da possibilidade de atraso ou irregularidade, ou não cumprimento, obviamente, pelo contratado. Refaço o enfoque nesse contexto de que esses itens 1 e 2 do artigo 78 trazem também possibilidades de fiscalização nos contratos objeto de subcontratação. Relembro a todos que na subcontratação a relação jurídica com o contratado e cabe ao contratante fiscalizar o contratado. Se o subcontratado não está cumprindo o prazo contratual delimitado pelo contratado, há-se consciência do contratante, isso também pode ser motivo e seja a dor de rescisão administrativa. Em suma, o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 78 conduz à interpretação de inexecução, seja pelo contratado, e por fiscalização ao contratado, por inexecução do subcontratado, conforme a melhor jurisprudência do nosso Tribunal de Contas da União, a título de exemplo. Não podemos deixar de falar do inciso 3º do artigo 78, uma vez que trata-se da hipótese de rescisão administrativa que causa o enfoque da lentidão. Então, a Lei 866-93, no que concerne aos contratos administrativos, admite a possibilidade de uma rescisão administrativa, que nós dependemos de fatos, em razão dessa lentidão. O que concerne essa lentidão? Qual é o espírito do inciso 3º do artigo 78? Esta lentidão é aquela lentidão na execução do seu contrato. Ou seja, se o seu contrato é objetivado por eventos de execução, esta lentidão, ocasionada por culpa da contratada, faz com que a administração pública não possa ter, como você contratada, uma lentidão na observância do meu prazo, dos meus prazos contratuais. Chamo sua atenção que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também, mais uma vez, ao conceituar esta lentidão, ela se distingue do não cumprimento do prazo para a irregularidade do prazo. Lentidão consiste na inobservância, do dever de cuidado, da execução do prazo ajustado. Ou seja, é a vontade de não fazer, é a vontade de não executar, e não apenas uma imprudência ou uma negligência, em especial na irregularidade, ou não cumprimento do prazo. Então, a ideia mais importante do inciso 3º é que esta lentidão, ela está ocasionada um dolo implícito ou uma vontade de não realizar. acarretando, então, que esta execução, e essa que vai demonstrar com lentidão, acarretará, literalmente, uma inexecução. Como a administração pública não pode estar à mercê do contratado, em razão de atividades não cumpridas, porque as clausas todas devem ser cumpridas conforme o artigo 55 do mesmo Estatuto de Licitações e Contratos, a gente chama a atenção que o inciso 3º refere-se a essa vontade de não realizar por culpa da administração, ou seja, por não fiscalizar corretamente, de repente, determinar essa lentidão. Chamo sua atenção, mas agora, em especial, para o inciso 4º do artigo 78. No que se refere à hipótese do inciso 4º do artigo 78, a gente observa que a administração pública, pelo dever de fiscalizar, consegue, de repente, visualizar naquele contrato não apenas uma lentidão, não apenas uma irregularidade, e sim, consegue, de repente, visualizar o não cumprimento do contrato. Como que a gente consegue visualizar este não cumprimento do contrato? No inciso 4º, o atraso injustificado da obra ou do serviço não se refere à não execução de prazo, e sim, se refere a atrasos na execução. Então, observe que o próprio inciso 4º, ele se parece com o inciso 3º, com o inciso 2º, com o inciso 1º, entretanto, o nosso inciso 4º, por ser muito referente no atraso, atraso, de acordo com a melhor doutrina, refere-se, em especial, aos atrasos dos marcos, dos eventos do contrato. Traduzindo, todo evento tem uma etapa de entrega. Então, vamos imaginar uma parte da obra entregue. Se esta obra não foi entregue no marco determinado, temos um atraso injustificado no início da obra. Este atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento, ele pode ser por parte do contrato ou, literalmente, no início do contrato. A jurisprudência vem determinando que, num contrato, eu posso ter vários eventos. Começar a pintar a parede de um prédio público, depois pintar o teto do prédio público, depois realizar a pintura dos corredores. Cada etapa do contrato pode sofrer um atraso, uma irregularidade, uma lentidão, ou até, agora, o atraso injustificado para dar início a cada etapa. Então, a jurisprudência também admite essa ideia do atraso do início da obra ou do serviço, inclusive, das etapas de cada contrato. No inciso 5, a gente observa uma ideia muito importante, ou no 5º do artigo 78, chamo sua atenção para a hipótese daquelas chamadas inexecuções por paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação ou administração. Essa hipótese de paralisação é uma hipótese típica da atividade administrativa quando o contratado, simplesmente, para de executar sua atividade. A gente sabe que, sem a anuência da administração, se o contratado não cumprir os marcos, os limites definidos do contrato, isso vai gerar prejuízo ao interesse coletivo, ao interesse público. Por isso, a gente chama atenção para a hipótese de paralisação, que pode ser objeto, de repente, de uma greve de trabalhadores, pode ser objeto de impedimentos judiciais, pode ser uma paralisação adjunta de vários fatores. Nesse contexto, cabe à administração, então, observar o quê? Delimitar os motivos dessa paralisação. Se essa paralisação da obra é sem justa causa, ou seja, não tem um motivo externo que possa determinar a paralisação, a gente não pode garantir uma rescisão. Ou seja, ela tem que ser sem justa causa. Se tiver uma causa específica, ali um fator externo, isso faz com que não consigamos a possibilidade de efetivar uma rescisão administrativa por paralisação. Na prática, eu posso dar um exemplo muito comum. Nós temos na área das obras barcos de execução. Uma parte obra de fundação, uma parte na obra civil, uma parte de edificação, e aí os materiais vão chegando, os serviços, as empresas que estão prestando os serviços vão chegando para determinadas etapas e, de repente, por um fator externo, exemplo, de fator externo que não dá sem justa causa, ou seja, que garante uma causa e não determina a rescisão. Vamos pensar, de repente, agora, numa paralisação por ordem judicial. Se aquela obra sofre uma paralisação por ordem judicial, o contratado tem que cumprir a ordem judicial. Nesse contexto, eu tenho uma causa. Logo, eu não consigo enfatizar essa rescisão, não posso penalizar a empresa por uma rescisão, determinando a ela esta rescisão administrativa pela paralisação, porque o fator relevante é uma paralisação sem justa causa. Bom, no contexto do inciso 6º, lá do artigo 78, nós encontramos a famosa subcontratação total ilegal. em caso da ocorrência do contratado realizar uma subcontratação total ou uma subcontratação ilegal, isso é motivo ensejador básico lá da possibilidade de inexecu... Vai estar uma inexecução do contrato, óbvio, porque se o contrato você, empresa, para executar o serviço A e você realiza a subcontratação ilegal do serviço A, você está sobre o efeito de uma subcontratação total. E no efeito de uma subcontratação total, isso garante uma ilegalidade, porque nós já visualizamos que a subcontratação é apenas o quê? É uma parte do objeto contratado ser executado por um terceiro que não pertence à relação jurídica. Na realização da prática de uma subcontratação total, estamos de frente de uma ilegalidade. Isso pode determinar o quê? Tecnicamente, uma rescisão administrativa para a administração que, mais uma vez, está de frente de uma atitude, de uma atividade do contratado em não cumprir o contrato. Nós enxergamos também que a jurisprudência do STJ e mais do Tribunal de Contas da União, basilada por toda a doutrina, consagra em casos de terceirizações totais ilícitas dos objetos contratados e sem anuência ou ciência do contratante faz com que a administração pública na realização da fiscalização consiga, de repente, delimitar uma rescisão administrativa. Reitero que nessa rescisão administrativa a motivação fática sobre contratação total e ilegal deve estar configurada, logo, ensejador da sua interpretação mais específica no caso em tela. Traduzindo, tem que ficar configurada essa terceirização ilícita no contrato sob pena de uma rescisão administrativa com caráter penalizador de forma ilegal que pode acarretar, obviamente, danos ao contratado. Nós sabemos que o equilíbrio econômico-financeiro é a prerrogativa, é o princípio que deve se manter no contrato administrativo. Ainda falando relativo a inexiculos contratos que garante esta rescisão administrativa, os próximos incisos são incisos importantes para a administração, mas não podemos deixar de reprisar que toda rescisão ela deve ser motivada obrigatoriamente através de processo administrativo próprio. Os processos administrativos próprios são esses processos que devem ser abertos com prazo regra de 30 dias, possivelmente é possível a prorrogação deste prazo em prol do interesse público, é possível em prol a pedida da própria contratada, isto é, toda a administração pública deve sempre garantir a maior ampla defesa para a contratada, uma vez que uma rescisão administrativa configurada causará um impacto muito importante na função social dos contratos, em especial na função social das empresas. Dando continuidade, vamos lembrar, falar mais um pouquinho das hipóteses do artigo 78, eu quero visualizar o inciso 7º do artigo 78. No inciso 7º, lá do inciso 78, nós encontramos a chamada rescisão pelas faltas reiteradas, faltas reiteradas e desatendimento de determinações da administração. Este inciso é muito relevante porque ele se parece com aquela desídia funcional de servidores, traduzindo, as chamadas as não observâncias de regramentos do administrador no contrato administrativo, garante ao administrador, além da aplicabilidade de sanções, a possibilidade deste tipo de rescisão administrativa, em especial, esta rescisão administrativa unilateral. mas sempre com o processo administrativo prévio. O que se entende por faltas reiteradas? Como falamos anteriormente, a fiscalização consegue determinar falta reiterada. Toda vez que a de que o contratado não cumpre um comando de cláusula contratual, isto é uma falta. E faltas reiteradas do mesmo objeto ou de objeto similar pode garantir a coesão, a coerência no conceito de faltas reiteradas. Desatendimento de determinações da administração, é óbvio que a administração pública, em prol do princípio da legalidade, determina regramentos específicos na execução de determinadas atividades dos contratos. Vamos dar um exemplo, uma obra civil localizada em atividade beira-mar, em todo o nosso território nacional. determinado município exige, por exemplo, a observância que todos os seus trabalhadores devem utilizar filtro solar. Ou seja, todo trabalhador em obra civil no município X, todas as obras públicas devem ser fiscalizadas pela administração em razão da aplicação ou não do filtro solar no trabalhador da empreiteira. Nesse conceito fica complicado tecnicamente a fiscalização no local para enxergarmos ali a utilização do filtro solar. Então, vamos pensar a determinação da administração, determinar que se cumpra um regramento municipal quando esse regramento municipal não é cumprido pela empresa contratada porque a próprio município foi lá e fiscalizou e observou a não aplicabilidade, eu, contratante, posso impor a você contratado não cumprimento dessa não orientação. Ou seja, as determinações da administração pública são determinações conceituadas dos contratos como cláusula ou são determinações provocadas por leis ou por atos administrativos que estão vinculados ao contrato. A gente sabe que os contratos não conseguem prever todas as cláusulas contratuais e sim conseguem prever todas as possibilidades existentes naquela relação jurídica. Então, determinadas leis municipais e estaduais não precisam estar expressas no contrato. Caso precisam ser cumpridas, basta determinação da administração. Partindo desse pressuposto, a gente observa no conceito das rescisões administrativas uma hipótese muito interessante, que é a hipótese do artigo 78, inciso 12. A hipótese do artigo 78, inciso 12, traz para a gente a ideia das rescisões por interesse público. como assim rescisão por interesse público? Rescisão por interesse público deve ser devidamente, obviamente, motivada pela administração. Esse interesse público no forma do inciso 12 deve ser de alta relevância, de amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade daquela esfera administrativa e, obviamente, exarada no contrato administrativo, através de processo administrativo. Na prática, rescisão administrativa por interesse público é aquela rescisão administrativa que o administrador, pela sua conveniência e oportunidade, não queira mais a execução daquele objeto. Podemos exemplificar como possibilidade de rescisão por interesse público o não mais atendimento, a não mais necessidade da administração. O que importa enfatizar é que a rescisão administrativa tem que, devidamente, por interesse público, tem que ser determinada por processo escrito, formal, solene, garantido para defesa ao contratado e tentando evitar ao máximo qualquer tipo de danos a ele praticados. Ou seja, todos os danos ou demais ressarcimentos devem ser consagrados nessa rescisão. essa rescisão por interesse público não pode também disfarçar penalidade. O administrador não pode ser conveniente, não pode ser, vamos pensar, amigo da parte contratada querendo disfarçar alguma inexecução e querer rescindir unilateralmente por interesse público. Observe que as rescisões de interesse público elas são sempre advindas de que? de não inexecução por parte do contratado e sim por conveniência e oportunidade da administração. Ainda relativo às rescisões administrativas no artigo 78 que dá para nós várias hipóteses relativa ao texto a gente não pode deixar de esquecer da possibilidade de alteração de rescisão do contrato por casos fortuito ou força maior conforme o inciso 17 lá do próprio artigo 78 a ocorrência de casos fortuito ou força maior regulamente comprovado impeditiva de execução do contrato obviamente faz nascer a possibilidade desta rescisão administrativa não podemos deixar de esquecer que as rescisões administrativas por casos fortuito ou força maior mais uma vez limitadas a fatos narrados no contrato bom além dessas hipóteses das rescisões administrativas unilaterais nós temos uma hipótese de rescisão muito importante que seria a rescisão bilateral as rescisões bilaterais por culpa da administração não podemos deixar de antes falarmos das rescisões bilaterais fazer uma observação nas rescisões por interesse público na rescisão por interesse público não podemos a administração pública está proibida tecnicamente de não delimitar não delimitar quais são as razões fáticas do interesse público ou seja tem que delimitar sua não conveniência oportunidade ausência da inconveniência ausência da não mais oportunidade de manutenção deste contrato não consegue almejar rescisão por interesse público nesse conteúdo vamos para a próxima pergunta a rescisão administrativa é sempre unilateral os contratos são extintos pela rescisão contratual os contratos são extintos pelo pelo seu pela sua execução obviamente pelo termo final ou por outras circunstâncias que conseguem delimitar a inexecução no contrato em regra os contratos são firmados para serem executados até o fim até o complemento total do seu objeto em caso de um fator externo em caso de uma circunstância extravagante capaz de gerar uma rescisão nós encontramos as rescisões judiciais rescisões bilaterais administrativas ou até por arbitragem nesse conteúdo devemos agora relembrar e aproveitar para enfatizarmos as rescisões bilaterais como as rescisões bilaterais são aquelas ocasionadas como regra por culpa do contratante as hipóteses no artigo 78 que veremos já trazem para a gente situações fáticas que podem garantir uma rescisão bilateral porque a rescisão bilateral ela tem que ser acordada com a parte então é visualizada como uma rescisão por acordo na prática as rescisões bilaterais dos contratos públicos sempre advém de uma culpa da administração vamos ver as quais são essas principais culpas da administração no que concerne as hipóteses de rescisão bilaterais ou as rescisões bilaterais por culpa da administração eu vou enfatizar o previsto no disposto lá no artigo 78 inciso 13 onde nós enxergamos a supressão das obras ou seja quando a administração pública pede para paralisar a obra suprimir a execução da obra isso pode garantir quem tem o poder de polícia no contrato para garantir essa supressão não é o contratado e sim o contratante então esse pleito de supressão pode acarretar um desequilíbrio e pode então determinar-se a possibilidade de uma rescisão bilateral mas a hipótese mais típica de rescisões bilaterais ou no seu insucesso rescisões judiciais é a hipótese delimitada no artigo 78 inciso 14 da lei 8666 de 93 onde observamos o que a suspensão efetiva do contrato da execução do contrato por mais ou superior a 120 dias nós sabemos que é uma cláusula exorbitante a administração pública delimitar a possibilidade de suspensão do prazo do contrato em razão do interesse público é óbvio se nós temos um contrato em vigor mas não é interessante para a administração sua continuidade para evitar uma rescisão ela pode garantir a suspensão regra até 120 dias a suspensão por mais de 120 dias poderá acarretar um desequilíbrio econômico financeiro para a contratada qual é a consequência natural disso a possibilidade ou necessidade de uma rescisão bilateral é óbvio que essa rescisão bilateral ela caso se torne infrutífera pode garantir ao contratado a possibilidade de requerimento de uma rescisão judicial mas o mais importante que ele tem a possibilidade de optar a pedido optar por um pedido de suspensão da execução desse contrato que na prática funciona da seguinte maneira eu a administração pública municipal estadual federal peço a suspensão por seis meses do contrato você contratado mobilizou mão de obra mobilizou pessoal mobilizou a equipe para execução daquele contrato e por uma ordem maior aquele contrato sofre uma suspensão por seis meses seis meses é superior a 120 dias baseado nesse contexto você contratado tem que continuar com o contrato mas tem o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações adquiridas nesse contrato em razão do princípio da prerrogativa do equilíbrio econômico financeiro e se esta opção não for observada ou não fosse ou não ser possível factível de ser realizada na prática cabe a administração realizar uma rescisão bilateral por acordo caso se torne impossível a gente necessita então de uma rescisão judicial obviamente as rescisões judiciais são objetivadas na justiça estadual ou na justiça federal dependendo do grau da administração pública de modo geral observando sempre que outros órgãos da administração pública realizam contratos e aí observa-se a regras de competência para as rescisões judiciais partindo desse pressuposto é interessante nós ressaltarmos os efeitos dessas rescisões as rescisões quais são os seus determinados efeitos é óbvio que a rescisão o primeiro efeito importante das rescisões é o término do contrato se eu rescindo eu extingo a minha relação jurídica a outra hipótese muito típica é a devolução da garantia é óbvio que a devolução da garantia conforme preconiza o artigo 79 parágrafo 2º inciso 1 da lei 8666 é um efeito devolução da garantia obviamente se a culpa se a rescisão não for por culpa do contratado em hipóteses unilaterais por culpa do contratado de modo geral essa garantia pode salvar os prejuízos da administração então a devolução da garantia é a hipótese da não ocorrência de culpa da contratada ou seja em execução por culpa do contratante a segunda hipótese obviamente do efeito da rescisão seja a rescisão administrativa ou seja a rescisão bilateral é o pagamento devido é o pagamento devido pelo que foi realizado nesse contexto eu preciso enfatizar a todos a ideia do pagamento devido o pagamento devido em grau de rescisão não podemos esquecer que este pagamento devido é daquilo que foi realizado isso não quer dizer indenizações por danos sofridos indenização por danos sofridos é ressarcimento pelos prejuízos pela desmobilização pelos investimentos de repente não ainda amortizados no contrato mas o pagamento devido é necessário é uma efetiva a consequência da rescisão lembrando que o pagamento devido se dá para qualquer forma de rescisão pela proibição do princípio da proibição do enriquecimento sem causa ninguém deve trabalhar sem receber este efeito do pagamento devido é interessante sempre ser visualizado inclusive nos contratos nulos porque inclusive nos contratos nulos porque esse efeito de pagar o que deve na rescisão também pode ser delimitada para os contratos considerados nulos no termo lá do artigo 59 da lei 8666 o que nós podemos enxergar de rescisão de pagamento devido em caso de rescisão de contratos nulos nós observamos contratos nulos por exemplo naqueles contratos que não foram formalizados devidamente aqueles contratos que de repente foram feitos de forma oral de forma não solene mas que deveriam ter sido realizados de forma formal ou solene por isso essa contratação considerada nula pelo aspecto formal garante ao contratado não interessa se ele realizou a execução do contrato realizou a realização do contrato ele deve sim obedecer deve sim receber pelo devido nesse contexto a gente vamos chamar agora a terceira pergunta as sanções contratuais são independentes e autônomas devem estar previstas no contrato administrativo todas as sanções administrativas conforme observamos em razão da formalização dos contratos devem estar expressos os contratos as rescisões administrativas judiciais e até por arbitragem garantem as sanções e sanções são independentes das rescisões então olha que interessante as sanções são pela observância de regras contratuais e a rescisão também pode garantir uma sanção nesse íntere sobre sanções contratuais basicamente é importante ficar claro que as sanções administrativas devem obedecer sempre os princípios administrativos vigentes para que alguém ser penalizado por algum tipo de sanção é aquela conceituação da tipicidade da sanção para alguém ser penalizado através de alguma sanção a infração deve ser delimitada pela tipicidade segundo requisito importante proporcionalidade ninguém pode ser penalizado em razão da não possibilidade de uma proporcionalidade da infração ou seja depende da infração a terceira condição para aplicação dessa sanção podemos enfatizar devido ao processo legal não existe aplicação de sanção sem um devido processo legal e ao mesmo tempo garantida da ampla defesa quatro prismas básicos na aplicação das sanções não podemos deixar de falar que para aplicabilidade da sanção cabe a administração inicialmente demonstrar a sua intenção para isso se torna imprescindível a delimitação de um processo administrativo abertura de possibilidade de demonstração de intenção de aplicação de sanção e esta demonstração de aplicação de sanção faz com que se torne necessário a observância de quatro regramentos importantes para a aplicação dessa sanção que veremos agora as sanções administrativas nesse nosso aula de hoje vinculadas às rescisões ou não elas são consideradas atos administrativos punitivos são considerados atos administrativos punitivos se são considerados atos administrativos punitivos em regra ou a infração melhor dizendo deve estar sempre configurada com maior rigor por isto lá na lei 8666 em especial pelos artigos 86 de seguintes da lei 8666 enxergamos toda a positivação vinculada na aplicação das respectivas sanções nesse conceito lá no artigo 87 do mesmo estatuto legal enxergamos todas as sanções administrativas em decorrência de inexecução total ou parcial esta inexecução total ou parcial como já vimos poderá ensejar em rescisão e ensejando rescisão poderá também ser considerado poderá também ter a aplicabilidade da respectiva sanção a título de exemplo mais comum é relevante visualizarmos que nós enxergamos por exemplo multas rescisórias e multas por inadimplimento isso não é o bis em idem ou seja uma dupla penalização e nós enxergamos então a necessidade de aplicação de sanções em razão de faltas reiteradas em razão de infrações ao contrato que causam essas inexecuções na prática o administrador público ao abrir processo administrativo sancionatório deverá obedecer sempre a tipicidade e afirmar qual é a infração e afirmar também que esta infração poderá gerar ou já está gerando ou já gerou uma inexecução e isso capaz de determinar uma sanção ou seja antes de aplicar a sanção deve ser obedecido a um processo administrativo demonstrando a intenção de aplicar a sanção então na realidade a administração encaminha uma intimação para a parte contratada noticia que quer aplicar a sanção a parte oferece defesa no prazo regra de 5 dias se houver se houver interesse dessa administração se houver interesse dessa empresa privada e se ela oferecer a defesa e não houver nenhum caso superveniente nenhuma situação que possa modificar aquela infração comentada no processo administrativo aí o administrador deve aplicar as sanções baseada então em quatro caracteres importantes prismas ou signos típicos na aplicação das sanções por serem atos administrativos punitivos a administração pública terá quais sanções a serem aplicadas a primeira sanção a ser aplicada poderá ser advertência lembrando que no rol do artigo 87 é um rol taxativo mas não é gradativo a lei 866 de 93 em si nesse dispositivo não traduz uma obrigatoriedade de gradação compete as legislações estaduais municipais e atos administrativos internos delimitarem ou não gradações na aplicação de penalidades em suma compete a administração determinar se para que determinadas atividades especialmente será advertência ou para outra atividade será uma suspensão ou para uma outra atividade será de repente até declaração de indonedade bom advertência obviamente é por escrito e advertência é sempre da administração contra o particular chamamos dessa relação entre administração e particular também com processo administrativo muito se passou muito se pensou que para advertência não se necessitaria de processo administrativo pelo contrário é altamente relevante altamente importante pela ampla defesa baseada na constituição antes de aplicar advertência intenção de aplicar advertência caso não haja fato que consiga mudar a situação aplica-se a advertência pela autoridade competente delimitada no contrato ninguém pode advertir se não estiver prevista no contrato a outra sanção importante para nós enfatizarmos seria a aplicabilidade multa com o que concerne a aplicabilidade multa a sanção multa é óbvio que esta multa é a multa pecuniária multa em dinheiro e esta multa multa recisória multa por inadimplimento multa infracionária cada nomenclatura não é relevante a sua configuração o importante é simplesmente a determinação a especificação de quais atitudes podem sejarem multas em tese a lei dos contratos administrativos não determina um valor limite para a aplicação desta multa e nem quais multas podem ser determinadas no contrato a título de exemplo nós visualizamos por exemplo no sistema Petrobras que tem um regulamento próprio de contratação similar a lei 8666 nós enxergamos possibilidade de vários tipos de multas então no nosso ordenamento jurídico a premissa maior é quem define a multa e o valor percentual da multa é a administração pública conforme cláusula contratual quem define o valor é a administração e o contratado desde o início já sabe desse valor já sabe das possibilidades e das suas consequências as consequências da aplicação de multa é obviamente uma perda financeira estas multas podem ser como se diz na prática glosadas descontadas e até retidas para fins de cumprimento daquele ato administrativo punitivo as multas contratuais mesmo delimitadas por processos administrativos elas podem ser elas devem melhor dizendo ser em tese administrativamente descontadas e pagas pelo contratado caso não seja possível a aplicação e a configuração da multa por ausência de dividendos de recursos no contrato compete a administração pública correr atrás dessa multa dos haveres necessários sob pena de prejuízo ao interesse público por isso é cabível na contratações administrativas e é cabível no ordenamento jurídico ações de cobrança para conseguir haver literalmente o valor desta multa seja recisória seja ela ou não ou apenas de inadimplimento por parte do contratado destaco a todos que o contrato pode delimitar várias hipóteses de multas por determinadas infrações a jurisprudência a melhor jurisprudência do STJ já delimitou a possibilidade da seguinte ideia o contrato administrativo não precisa delimitar especificar todas as infrações daquele contrato se houver um ato administrativo próprio então na aplicação de multa se o contrato fizer remissão previsão de um instrumento normativo próprio para tanto o contrato pode ser sucinto em razão das infrações cometidas muito típico de instruções normativas instruções normativas que conseguem garantir aí essa possibilidade de aplicação da multa por fim eu destaco a possibilidade da declaração de inidoneidade a declaração de inidoneidade dentro do conceito das sanções além da advertência da suspensa além da advertência da multa além da suspensão de ser contratada ou de participar de licitação na administração o mais relevante das sanções é o artigo 4º de 87 quando enxergamos a declaração de inidoneidade essa declaração de inidoneidade é altamente relevante porque ela consagra perante o ordenamento jurídico determinada pessoa jurídica não está apta a ser contratada novamente por ninguém importante frisar que temos estamos agora de uma grande divergência jurídica que em síntese se dá de duas formas essa declaração de inidoneidade ela é promovida pela união através do ministro de estado secretários estaduais pelos estados ou pelos municípios seja como for nós temos duas grandes regras nesse texto primeira de acordo com o STJ atualmente a declaração de inidoneidade tem o efeito erga hominis entretanto ou seja o efeito é para todos e todos os lugares seja independente desta decisão não podemos configurar esta legalidade ou seja poderá afrontar a função social do contrato por isso em resumo não podemos deixar de frisar que todos os contratos administrativos em regra não nascem para serem rescindidos e a execução desses contratos também em regra não podem gerar sanções porque são sempre excepcionais mas cabe a administração sempre fiscalizar cabe a administração observar as regras do contrato e cabe ao contratado cumprir o contrato caso o contrato seja todo devidamente cumprido não poderemos enxergar nenhuma rescisão e muito menos aplicação de sanção nesse conceito terminamos nessa aula basicamente aspectos de rescisão e sanções administrativas até o próximo encontro tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí